Deus eterno, Deus maravilhoso, ó Santo de Israel, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença neste momento, ó Pai. Ó grande Deus, para suplicar a Ti o Teu favor, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, ó Pai, para Te apresentar cada vida, para Te apresentar cada pessoa, Pai, que aqui se encontra neste momento diante de Ti, no altar, no altar do sacrifício, no altar da adoração, no altar da petição, do clamor. Ó Deus amado, nós rogamos a Ti, clamamos a Ti de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, compreensão de que o Senhor é misericordioso, é poderoso, é maravilhoso, é bom, é bom, é bom para cada um de nós. Deus, então nós estamos aqui, ó Pai, rogando a Tua bondade, rogando a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu favor, ó Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, vem agora, ó Pai, neste momento, Senhor, vem agora, nessa oportunidade, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, fazer agora, ó Pai, na vida desta pessoa, bênçãos, maravilhas, vem agora, Senhor amado, ó Pai, neste momento, ó Pai, fazer a Tua vontade prevalecer, fazer a Tua vontade, ó Pai, surgir de forma intensa na vida dessa pessoa, transformando, ó Pai, modificando a sua situação, abençoando ela, abençoando a sua família, seus projetos, seus objetivos, suas metas, ó Pai, abençoa. Pai amado, Pai querido, e de forma específica, ó Pai, nós adentramos a Tua presença para repreender, ó Pai, toda fortaleza seja quebrada agora, ó Pai, toda fortaleza, ó Pai, que tem impedido essa pessoa de triunfar, tem impedido essa pessoa de conquistar, de realizar, ó Pai amado, de conseguir algo na sua vida, Pai, em autoridade que é a do nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda fortaleza, toda resistência, todo pensamento contrário, ó Pai, todo levante, ó Pai, seja derrubado, destroçado, despedaçado, aniquilado, extinto, em nome de Jesus, sai agora, quebra agora toda fortaleza, toda resistência do mal, toda resistência do mal, os pensamentos, ó Pai, negativos, os pensamentos, ó Pai, negativos, que tentam, ó Pai, segurar, prender, inundar essa mente, Pai, que tenta aprisionar essa pessoa, sai agora, nós te ordenamos agora na autoridade do nome de Jesus, bate em retirada, sai, quebra agora, Pai, toda fortaleza, toda resistência, sai agora em nome de Jesus, vai saindo agora toda resistência, toda resistência, cai, toda fortaleza, toda fortaleza na mente, toda fortaleza da mente, fortaleza maléfica, de maldade, de pensamentos ruins, toda fortaleza, resistência do mal, cai agora em nome de Jesus, cai, cai, em nome de Jesus, sai, sai, em nome de Jesus, declaramos agora, sai, cai por terra, declaramos vitória, benção, declaramos mente sadia, abençoada, declaramos mente abençoada, declaramos vigor, poder, unção, graça, misericórdia, em nome de Jesus, declaramos agora, na autoridade que há do nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, declaramos, profetizamos, declaramos, decretamos, em nome de Jesus, vitória, vitória, benção, vitória, 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 em nome de Jesus.